Bromberg é multada em 5 milhões de dólares por divulgações enganosa. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, no seu dia de segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, que multará em 5 milhões de dólares cerca de 26 milhões de reais na cotação atual à Bromberg Finance LP, em Plano e Serviços Financeiros da Bromberg, a Comissão identificou violação à Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, Securities Actes, eis a íntegra do comunicado 86 KB em inglês. De acordo com o comunicado de 2016, a outubro de 2022, a Bromberg não divulgou aos usuários da BVAL a carta de avaliação de investimentos da empresa por assinatura que a metodologia de avaliação de títulos de renda fixa pode ser baseada em uma única entrada de dados. Ou seja, a empresa estava ciente de que seus clientes podiam utilizar os preços da carteira de investimento para alterar avaliações de ativos de fundo e que essas operações poderiam ter impacto na negociação dos títulos. A Bromberg não comentou sobre a questão, mas concorda em pagar multa de 5 milhões de dólares e corrigir violação. A legislação exige que os investidores recebam informações financeiras sobre valores mobiliários sendo oferecidos para venda pública e proíbe enganos, declarações falsas e outras frases da venda de valores mobiliários. A Bromberg assumiu o papel crítico como um serviço de precificação para participantes dos mercados de renda fixa e cabe a Bromberg, bem como outros serviços de precificação, fornecer informações precisas a seus clientes sobre seus processos de avaliação, disse Osban Narweis que chefia a unidade de instrumentos financeiros complexos da Comissão Norte-Americana.